Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Paulo Cabral e mais um vídeo para esse canal que é exclusivo sobre Xbox One. Só que como você bem sabe, ou se não sabe, vai saber agora, dentro desse canal eu reservei, tá aí, uma playlist, um espaço chamado Espaço Cultura Gamer. O que eu vou fazer no Espaço Cultura Gamer? Eu já venho fazendo aí nos últimos vídeos também. Eu venho trazer para você mercados que envolvem a cultura gamer, que envolvem produtos que envolvem o mercado gamer, que não são necessariamente jogos. Jogo você já conhece, né? A imprensa cansa de divulgar aí. Eu vou trazer para vocês livros que talvez vocês não conheçam, que envolvem o mercado de games, para você que é apaixonado pela cultura gamer. Vou trazer revistas, vou trazer jogos de edição de colecionador, vou trazer outros consoles. E aqui eu já falei sobre tudo isso, né? Já falei, já trouxe um livro, o livro da Sega vs Nintendo, já falei sobre isso, recomendei. Trouxe um outro tipo de console baseado no sistema Android. Já trouxe também um unboxing de uma edição de colecionador do Faircore i4. E dessa vez, para variar um pouco, porque eu estou tentando variar os tipos de produtos. Eu vou trazer aqui, vou falar sobre Action Figures. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você aí que está me assistindo. Você gostaria de ter seu personagem 8-bits na palma da mão? Aí você vai falar, pô, Paulo Cabra, está muito fraco esse espaço cultura gamer. Você vai falar aqui sobre brinquedinho, bonequinho de Mario? Não, não vou falar sobre isso. Mesmo porque o Mario é um ícone da Nintendo e o Mario vem aí até hoje. Sendo lançado os jogos novos da Nintendo. Não é exclusivo 8-bits. Ah, então você vai falar do Sonic. Ah, o Sonic. Quero saber de bonequinho do Sonic. Não, também não vou falar do Sonic, porque ele está na mesma categoria do Mario. Não vou falar do Sonic. O Sonic tem jogo até hoje. Apesar que faz tempo que não lança um jogo novo do Sonic. Mas até hoje está aí na ativa com alguns jogos aí. Jogo para Xbox 360 e tudo mais. Então, não é o Sonic. Vou falar sobre personagens exclusivos do 8-bits. Aí você vai falar, mas o que de acho é isso? Pois bem, vou explicar. Você já ouviu falar de uma fabricante de brinquedos chamado NECA? NECA significa... Eu vou até aqui falar com cuidado para não me enrolar no inglês. A sigla significa National Entertainment Collectibles Association. A NECA. E a NECA fez uma linha exclusiva de Action Figures que são dedicados a personagens 8-bits. Personagens de videogames 8-bits. NES, Master System, alguns de Fliperama. Aí você está falando, pô, eu não estou entendendo, Paulo Cabral. Eu não estou entendendo ainda como se personagens específicos de 8-bits. Foi explicado. Você conhece essa caixa aqui? Está meio escuro, né? A câmera aí, o Kinect também está invertendo. Não ajuda. Você conhece esse selo? Esse selo parece com o quê? Esse selo. E aqui, as costas. Pois bem, isso aqui é a caixa de um jogo do Batman do Nintendo 8-bits. E essa é a caixa de uma Action Figures de um Batman, desse Batman, desse jogo do Batman Nintendo 8-bits. Tanto é que quando você... E aqui uma parte sensacional. Quando você abre a caixa, também não sei se vai dar para ver aqui direito, a câmera não está pegando. Mas aqui em cima, tem o contador de energia do Batman da mesma maneira que tem no jogo. Da mesmíssima maneira. E aqui, uma cena do jogo em 8-bits. Uma cena do jogo em 8-bits. E aqui está... Não vai dar para ver direito, mas eu vou colocar imagens aí para complementar no vídeo. Aqui o Batman. Está escuro, né? A câmera, não dá para ver direito. E ele é todo roxo e muito bem feito, muito bonito. E aqui, junto com a Action Figures, vem um cenário. Uma caixa de um cenário. Eu coloquei aqui fitas adesivas para não descolar. Sempre vem uma caixa de um cenário com outros personagens. Já vou falar sobre esses outros personagens 8-bits. E está aqui. É um cenário. Não dá para ver muito bem. A câmera não ajuda. Está um pouco escuro aqui. E, olha. Você tem a caixa aqui. Que é, na verdade, a caixa pixelada. Caixa com um cenário 8-bits do jogo em que você pode colocar o seu boneco. E aí ele vai ficar assim, olha. Aqui dentro da caixa. Não dá para ver muito bem direito aqui. Mas ele vai ficar dentro da caixa. Você pode posicionar ele dentro da caixa. E essa coleção de personagens 8-bits, eles contam com esse Batman aqui, que é o Batman do Nes 8-bits. E ele está todo roxo. Por que ele está todo roxo? Porque o personagem, o personagem no qual é feito esse game, ele é totalmente dedicado ao personagem que está no jogo. Então, nesse Nes 8-bits, como o personagem era muito pequeno e um pouco rocheado. Então, por isso que esse boneco é um pouco rocheado. Porque ele é igual ao boneco do jogo. Ele é igual ao personagem do jogo. E essa coleção traz também outros personagens 8-bits. Tem também o personagem principal de um jogo do Massacre da Serra Elétrica. que foi feito para Atari, Atari 2600. A gente tem também um muito legal do Rock Balboa. A caixa é igual à caixa do jogo do Master System. Igualzinha. O jogo do Master System. Os mesmos detalhes, as mesmas cores da caixa do jogo. E também quando você abre a caixa, mesma coisa. Tem o medidor de energia do Rock vs Lang, como está no jogo. Não dá vontade nem de tirar o Action Figure do Rock da caixa. De tão legal que é. Você abre e tem ali o cenário do jogo. Da mesma maneira e o mesmo esquema do Batman. O boneco é pintado no mesmo esquema das cores que são personagens do próprio jogo 8-bits. No Master System. Então, no mesmo esquema. A gente também tem um Robocop. Mesmo esquema. Um Robocop inspirado num jogo do Nes 8-bits. Se você abre a caixa, tem lá o medidor de energia. Assim como no jogo do Nes. Se você abre a caixa, aquela caixa bonita. Não dá nem vontade de tirar da caixa. Então, para você que é verdadeiramente apaixonado. Principalmente apaixonado pela geração 8-bits. Nes, Master System. É altamente recomendável que você cumpra essa coleção de bonecos da NECA. Que são inspirados em personagens 8-bits. Por isso que eu falei que são personagens 8-bits. Esse Batman aqui, tudo roxinho, ele é roxinho por causa disso. Ele é roxinho porque o boneco no jogo do Nes, ele também é roxo. Então, ele é roxo. E ele é igual ao personagem 8-bits do jogo. E esses bonecos, eles variam. O preço aí, se você procurar, são entre 100 e 150 reais. Esse é o preço de variação do boneco. Tem também o Gremlins. Gremlins do Nes. Mesmo esquema, caixa com a caixa do jogo. Action Figures, belíssimo. O trabalho que a NECA faz é um trabalho de primeira. Então, se você é apaixonado pela geração 8-bits. Não deixe de comprar. Porque você vai se apaixonar não só pelas Action Figures. Mas também pelas caixas dessas Action Figures. Que são sensacionais. E trazem detalhes desses games 8-bits. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Faça o seu comentário. Divulgue. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!